Menina linda com cheiro de flores Que nessa vida já viveu horrores Um pouco carente mas nunca careta Essa mina é gata e não faz desfeita Chegou no cantinho eu colei do seu lado Vários malucos ficaram bolados Mas ela sabe o que quer pra sua vida Não quer um comédia que cause feridas Mas ela é daquelas gatas Mas ela é daquelas gatas Linda e sincera, jeito de cinderela Ainda curte um vaga, dá rolê na quebrada Quando eu vejo ela ou flor dá uma traçada Ela é o tipo de dama E vagabundo quer conquistá-la Que vagabundo quer conquistá-la Oh, 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 oh